Galera, pensem em uma notícia extremamente importante pra vocês assistirem. Não pulem esse vídeo até o final, ok? A Xbox Live esclareceu uma dúvida que nem eu sabia a respeito dos jogos dados na Xbox Live Gold, tá? Se vão ser seu pra sempre ou não. Vamos falar também sobre a revelação do Call of Duty Modern Warfare 2 que estaria eminente, podendo acontecer até hoje. E aí, meus amigos alezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Léo e seja bem-vindo a mais um Rale News aqui no blog Rale e Semana Abençoada pra cada um de vocês, tá? Queria pedir, porque vocês sabem que não é fácil levar um canal desse tamanho nas costas, hein? E eu queria pedir muito pra você que gosta do meu trabalho e gosta de Xbox, deixar o seu like agora. Clica no botão de inscreva-se se você estiver chegando aqui a primeira vez e ativa o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, é garantia que vocês vão receber todos os meus vídeos todos os dias e vão ficar por dentro do que tá acontecendo no Xbox. Bora pras notícias. Bom, a primeira delas, galera, é que a revelação do Code MW2, simplesmente, eu ia falar principalmente, mas simplesmente o jogo que marcou a minha vida gamer, cara. Dentro do Xbox também, tá? Parece que a revelação do Call of Duty 2022 é iminente, o que seria o Modern Warfare 2, né? Esse jogo aí que tem, inclusive, um dos mapas passando em favelas do Rio de Janeiro e era o mapa que eu mais curtia, tá? Em relação ao que foi publicado por um insider, né? Mais precisamente aí, ó, o nome dele é Ralph's Valve, que, inclusive, postou uma contagem regressiva pro dia 30 de abril de 2022, disse que o jogo tá pra ser revelado, tá? Vai ser uma prévia da revelação do Call of Duty 2022, algum tipo de trailer de apresentação ou até mesmo um evento Warzone que leva à revelação oficial. Mas, em qualquer caso, algo está por vir, tá? Normalmente, os jogos do Call of Duty são revelados em abril ou maio e o Code Modern Warfare foi revelado no final de maio de 2029. Então, não seria surpreendente se a revelação do Call of Duty 2022 fosse salva pra esses meses. Então, ó, fiquem ligados porque pode acontecer a revelação do Code ainda hoje, tá? Agora, responde aí pra mim, qual Code você curtiu mais até hoje? O que você mais gostou mesmo e o que mais jogou? O meu foi o MW2. E bora pra próxima notícia e não pula nenhum pedacinho desse vídeo. Bom, galera, é o seguinte, ó. Cês tão ligados que o Produtos Notícias pra Xbox há mais de oito anos, né? Assim, entre tutoriais, o Haller News mesmo tem uns cinco anos. E me parece que um dev, né, um engenheiro lá de dentro do Xbox esclareceu uma grande confusão sobre a propriedade de jogos gratuitos da Xbox Live Gold. Como assim? Como assim, Léo? Explica aí. Bom, de acordo com o Ed and Murray, a regra é que todos os jogos do Xbox One, Series X e Series S, incluídos como parte do Games with Gold, só vão estar disponíveis pra jogar enquanto você tiver uma assinatura válida. Até aí tudo bem. Isso aí foi colocado de forma muito transparente. Uma parada que eu não sabia é que os jogos originais do Xbox e Xbox original, tá? E Xbox 360 são seus pra manter mesmo se você decidir cancelar a Xbox Live Gold. Inclusive, os jogos do Xbox 360, esse último se deve a uma peculiaridade dos Games with Gold no Xbox 360. Então prestem atenção no que eu vou falar agora. Ela falou o seguinte, ó. Pra sua informação, desde que vi a confusão, os jogos do Xbox One e Xbox Series X e S, reivindicados como Games with Gold, são seus pra jogar enquanto sua assinatura Gold ou Game Pass Ultimate estiver ativa. Ok. Os jogos do 360 e os jogos do Xbox original são seus para manter, mesmo depois da assinatura terminada. Sempre foi assim. Então se você assina, faz uma assinatura do Xbox aí, ó, e tem jogos do Xbox One, esses jogos aí vão ser Xbox One, Xbox Series X e S, vão ser seus enquanto vocês tiverem assinatura. Tá bom? Já a Xbox 360, ela falou o seguinte, conceder a propriedade total de jogos 360 e jogos originais do Xbox é uma peculiaridade do Games with Gold originado no Xbox 360, que inclusive não suportava e não suporta licenças baseadas em assinatura, tá? E é também por isso que o 360, jogos 360 e jogos originais dos Games with Gold aparecem na seção de jogos de todos os meus jogos e aplicativos nos consoles Xbox One e Xbox Series X e S e não na seção Games with Gold. Nossa incapacidade de distinguir a diferença funciona para o seu benefício. Então, resumidamente, você que tá aí do outro lado, se você faz uma assinatura do Xbox Live Gold e baixou os jogos do 360, a partir do momento que você baixa, enquanto você tiver a assinatura, você vai jogar e quando acabar, esses jogos vão continuar na sua biblioteca do 360 e do original, do Xbox original. E a questão é que você não precisa reivindicar, tá bom? Esses jogos aí, ó, depois que acaba a assinatura. Ele já é seu, tá? Ela disse que esse não é o caso e você pode reivindicá-los em qualquer console, incluindo Xbox One, Xbox Series X e S e vai poder manter ele na sua biblioteca para sempre, desde que você tenha assinatura, tenha baixado durante a sua assinatura. Então, essa é a resposta certa, tá, galera? Os jogos modernos só funcionarão enquanto você tiver a assinatura ativa do Xbox Live Gold e do 360 retrocompatíveis devem ser reproduzidos para sempre no seu console mesmo que você cancele. Isso, de verdade, eu não sabia e acredito que vários de vocês aí também não sabiam. Agora, responde para mim. Quem de vocês aí estava ligado que você ficava com um jogo retrocompatível para sempre quando você fazia a assinatura do Xbox Live Gold e baixava ele? Eu, sinceramente, não sabia. E para tudo o que você está fazendo agora, porque o aviso é muito importante, essa é a última semana para você comprar o kit Play and Charge mais barato do Brasil por R$ 139,90. Eu tenho certeza que vários de vocês aí estão cansados de gastar com pilha para o controle do Xbox, né? Esse controle está de R$ 219 por R$ 139,90 só mais essa semana. E um detalhe, com frete grátis para todo o Brasil. E vocês estão vendo essas baterias aqui, ao invés de uma bateria enquanto você está jogando, são duas baterias para você carregar e usar nos seus controles e ele é compatível com os controles de Xbox One e Xbox Series X e S. Então, se você está pensando, ah, eu vou deixar para depois, vai pagar mais caro, porque ele está de R$ 219 por R$ 139,90 e para comprar é só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. Corre enquanto dá tempo.